Eu vou mostrar para vocês como baixar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então a primeira coisa a fazer é mostrar para vocês como vocês regularmente fazem na consulta jurisprudencial. Vamos entrar aqui no TJSP e entrar na opção consulta jurisprudencial. Para título de brevidade, eu vou fazer uma consulta bem simples. Eu vou fazer a consulta de homicídios, homicídio qualificado. Qualificado, eu vou colocar entre aspas e vou realizar a busca. Como vocês podem ver, deu 70 mil. Então eu acho melhor, não, isso aqui pode demorar, dependendo do dia, pode demorar até um dia. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa busca. Eu vou colocar 01, 01 de 2019, 1 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019. Vamos refazer essa busca. Quantos processos retornaram? 290 processos. Agora eu vou realizar essa mesma busca no R, de modo a baixar esses processos. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta chamada CJSG e dentro dela eu criei outra pasta chamada HTML. É nela que eu vou baixar esses HTML. Então eu vou dar um set directory aqui, set wd e vamos lá. Então a primeira coisa a fazer é carregar o pacote TJSP. Carreguei o pacote TJSP e agora eu vou buscar a função baixar, vou usar a função baixar CJSG. Baixar CJSG, aí eu coloco aqui livre, eu coloco homicídio qualificado. Como tem que entrar, fica entre aspas, eu vou colocar aspas, tá? Vou colocar o início, como eu fiz lá, 1 de 1 de 2019, tá? E o fim, né, 31 de 1 de 2019, tá? E naturalmente vamos indicar o diretório. Diretório HTML. Vamos aguardar um pouquinho até que baixa, né? Pode demorar alguns minutinhos, dependendo do dia e da hora, tá? Já começou a baixar, vamos lá. Então é isso, eu vou dar um corte aqui no vídeo, né? E retomar quando já tiver baixado. Isso não vai durar tanto. Aí a bolinha vermelha desapareceu, já baixou, né? Aqui temos a resposta de todos os processos baixados. O que nós faremos agora, então, é passar para a leitura, mas isso vai acontecer no próximo vídeo, né? Aqui estão todos os processos. Eu acredito que a busca aqui, parece que deu 21, significa que o número é superior ao que está lá. Eu não sei muito bem a razão, mas parece que deu mais de 400 processos. Vamos verificar aí quando formos ler, tá? Bom, nos vemos no próximo vídeo.